Primeiro, quero agradecer a Campus Party e ao pessoal do Software Livre pelo convite. O prazer está aqui. Espero que seja de alguma valia para nós todos. Com o Software Livre, você pode. Com o Software Livre, você pode. Com o Software Livre, você pode. Você já está cansado de ouvir que não pode? Que a licença não permite? Que o sistema não é esse? Que o programa não roda? Que não sei o quê? Que na prática você não pode. Você não pode ver. Você não pode ouvir. Você não pode escrever. Você não pode falar. Você só pode se você tiver aquele sistema, aquele programa, aquela licença. Com o Software Livre, você pode. Informática. A gente trabalha com a informação codificada digitalmente. Ou seja, trabalhamos com arquivos no computador. Importante notar que qualquer bem cultural é gravável em arquivos. Bem cultural. O que é isso para vocês? É música? É vídeo? É texto? O que é? Livro? É figura? É quadro? É desenhar? Entenderam? Entenderam que eu estou falando com bem cultural? É praticamente qualquer coisa que a gente faz. E eu só estou falando de usuário comum, hein? Porque quando um programador vai lá e faz um programa em qualquer linguagem, também é um bem cultural. E nós vamos ter bens culturais diferentes, graváveis em tipos de arquivos diferentes, em formatos diferentes. Formato é o tipo de arquivo. Identifica o que o arquivo é. Ele é? Ele é uma planilha? Ele é um MP3? Ele é um DOC? Ele é um o quê? Que tipo de arquivo ele é? Então, não se esqueçam que nome de arquivo tem nome e sobrenome. Nome é antes do ponto. Sobrenome é depois do ponto. O nome você pode pôr o que você quiser. No tipo você também pode, mas se você alterar o arquivo, o algoritmo não vai ser lido corretamente pelo programa correto. Então, você só pode mexer no antes do ponto. O que é um sistema operacional, gente? Ó, eu vou falar para vocês sempre numa linguagem muito simples, para que quem não é de informática entenda. Quem é de informática tem que saber isso aí. Se não souber, tá... Se não souber, você tem que estudar, malandro. Você tá maus. Sistema é onde tudo acontece. É o ambiente. Em que ambiente você trabalha? Ambiente Windows? Ambiente Mac? Ambiente Linux? Qual dos Linux? Tem um monte. Em que ambiente você trabalha? Uma coisa que já distingue de cara os ambientes é que nós vamos ver que alguns são livres e outros são proprietários, privativos. Alguém é dono deles. Normalmente uma empresa é dona deles. E você vai ter que ter a licença que você vai comprar se você for um cidadão honesto. Ou você vai craquear se você for um cidadão desonesto. O que que é um programa dentro de um sistema? Eu odiava essa palavra aí. É uma ferramenta. Por que que é uma ferramenta? Ó, o que que eu quero fazer agora? Ver um vídeo? Eu preciso de um visualizador de vídeo. Não adianta nada eu ter um visualizador de texto só agora. Ele não resolve o meu problema. Então, para cada ação, eu provavelmente vou ter uma ferramenta que vai ser um algoritmo específico que foi feito para aquilo. Foi feito para resolver aquele problema. Então, eu estou lá escrevendo o meu TCC. Quem vai ter que escrever TCC ou dissertação ou tese na vida? Espero que todos. Estou lá escrevendo o meu TCC. Primeira coisa que eu preciso é de um bom editor de texto. Se eu não tiver um bom editor de texto, como é que eu vou escrever o TCC? Provavelmente eu vou precisar de editor de imagens. Porque uma ou outra imagem quase sempre tem TCC. Se eu mexer um pouquinho só com números, provavelmente eu vou precisar de um editor de planilha. Eu vou precisar de um monte de ferramentas para fazer a minha ação final, que é escrever o meu TCC. Ou a minha tese, ou a minha dissertação. Ou, se eu for uma poetisa, um monte de poemas para o mundo. O que que as ferramentas permitem? Permitem que a gente faça as ações que a gente quer. Permite que eu crie e modifique um texto. Crie e modifique uma imagem. Crie e modifique sons. Crie e modifique vídeos. Então, nós vamos ter que ter, dentro de um sistema, um monte de ferramentas. Vamos ter que aprender a usar, literalmente, um monte de tipos e programas diferentes. Muitas opções vão ser semelhantes? Muitas opções vão ter a mesma cara? Sim. Muitas vão ter caras bem específicas? Sim. Quando eu estiver exatamente no ponto de maior importância daquele programa. Se ele é um editor de planilhas, e se eu for mexer com fórmulas matemáticas, vou ter que dar um jeito de saber mexer com essas fórmulas dentro do programa. Se não, eu não sei. Eu não domino o programa. Qualquer um desses arquivos, qualquer uma dessas ferramentas, e até os sistemas, podem ser abertos ou livres e fechados ou proprietários. Que raio é um arquivo aberto? É baseado em padrões abertos. É desenvolvido de forma transparente, de modo coletivo. Suas especificações estão totalmente documentadas. Se alguém quiser aprender, pode. Está aberto. É possível. Você pode olhar. Você pode ver como foi feito. Você pode ver o programa. E mais importante, não tem extensão proprietária que impede, que impede seu uso. Pode ser usado independentemente de qualquer produto. Você não precisa ter um certo sistema instalado, um certo programa instalado. Você consegue usar porque ele é livre. Ele é aberto. Ele é o que a gente gostaria de ser, eu acho. livre, aberto, disponível, possível de ser feito, possível de ser entendido, possível de ser utilizado numa boa. E um arquivo também pode ser...